Sou Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O governo Lula transformou o Brasil e levou qualidade de vida para milhões de pessoas. Com o Bolsa Família, o ProUni, o SAMU, Minha Casa Minha Vida e o Luz para Todos. Com o Dilma, o Brasil Sem Miséria e o Brasil Carinhoso, estamos fazendo ainda mais. Em Fortaleza, vote ao Mano, Partido dos Trabalhadores, vote 13. E o Mano vai fazer, aqui em Fortaleza, o que estamos fazendo no Brasil.